Eu só vi o povo zoando, eu não vi nem o trailer do Minecraft Segura aí que eu vou entrar aqui no OBS Vou entrar no Dungeons, fazer um videozinho de uns De dois, de uns 5 minutinhos aqui jogando ele Jogo pro YouTube, jogo pra vocês aí Demorou Olha aí mesmo, a missão é pra nível C Acabei com isso Vamos lá Minecraft Dungeons Você comprou? Não, eu sou assinado do Game Pass Ah tá Você paga a conta no Game Pass, o 5 primeiro mês é R$1,00, né? É, é que eu tinha um Xbox, tá ligado? Aí eu tinha assinado um ano de Gold Aí a minha Gold Ah tá, você pagou de uma vez Pô, eu tinha pago um ano de Live Gold Quando eu tinha Xbox Você lembra dessa missão aqui, foi? Foi R$150,00 Live Gold Um ano Ah por um ano, cara, acho que vale Vale, vale sim Vem uns jogos, o Forza Horizon 4 tá lá ainda? Tá, tá sim, não sai não, jogo assim que é da Microsoft mesmo, não sai não Nossa, esse jogo é lindo, né? Tem as 4 estações do ano lá É top Eu joguei a dentro dele Top demais Vamos lá, iniciar a missão aqui do pântano que eu estou passando Que eu mexo Porque o Mesh está botando pra lascar em mim Fazer um videozinho aqui e mando pra vocês Esse daqui ficou divertido, eu gostei do estilo Bruxas perversas moram neste pântano assustador Elas preparam diversos tipos de poções para fortalecer o arte hílade de seu exército que não para de crescer Se você não encontrar e derrotar as bruxas, os villager serão implacáveis Mas ande com cuidado, pois o pântano é o lar de muitos horrores Ah, né? É em português, meu velho, aqui É Pô Só do jogo ser do Grat já me conquista, galera, esse é mesmo Ele joga bonitinho Ele jogava um deus da guerra, jogava um Resident Evil 4, ele foi dois Meu sonho era ver esses jogos dublados Agora vi que está sério, caralho É a realização de um sonho, sério, né? Cê achava como um que ia ver um jogo dublado, né? Como é? Quando os dois É o jogo dublado, né? Cê viu um jogo legendado O blado se ouve Nossa Nossa, velho Nossa, velho As músicas do jogo são boas Ficou um... bem massa o clima assim do jogo, pô Quero jogar assim até quatro pessoas, velho, é o ideal, pô Olha aí, mano safado É Somos um casado Alô, ferruz Alô, ferruz Ele tá vendo a polêmica do Evil, zai? Alô, ferruz Alô, ferruz Ele tá vendo a polêmica do Evil, zai? Preta News? Yeah Ele com o Pastor E foi até a sua casa pedido de Alec Zóio e Alec conversaram sobre as palavras do Pastor Em um vídeo que está no canal de Thiago Magrelo O meio irmão de Zóio Vamos ver o momento Tivemos 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 Mano, coisa boa no canal viu, botei minha mão no pulmigueiro e me ferrei, haha, isso é coisa boa, Jesus quer que ele me mostre isso viu gente, é em Deus que ele é justo irmão. Nunca se esqueça, a guarda de rede, eu vou te caber. Eu queria ganhar um de cê pra igreja dele, pra depois parar com o Zóio ta em massa. Fala ai cara, não deu, não insisti também. Feta pela ação. Fecha, pode fechar. Pode fechar. As coisas que a gente fala, tá? Eu não vou a noite ainda, um beijão. Zóio se ferrou, foi trair a namorada dele, a mulher dele jogou. Errei que eu caio, ele assumiu que traiu a vila e explicou porque fez tudo isso. Vou fechar, vou dar pausa aqui e fechar. E a Luana também, principalmente porque se acha feio e tem algum destino. Ah, eu morri. Ah, desculpa. Ele pediu desculpas para a Luana, a outra menina que estava se relacionando. Eu também pedi a instituição do canal do Youtube, porque não aguenta mais essa paranoia. Pera, ele me deu a missão de que ficou com a... Pera, ele me deu a missão de que ficou com a...